SETICA Eu vou mascar no sua xerequinha Eu tô na pista fazendo dinheiro Eu tô na pista fazendo dinheiro Ela bruto, eu tô na pista fazendo dinheiro Ela bruto, seu calcinha Vou machucando sua xerequinha Vou machucando sua xerequinha Vou machucando, vou machucando, vou machucando Vou machucando sua xerequinha Vou machucando sua xerequinha Vou machucando, vou machucando, vou machucando Vou machucando sua xerequinha Vou machucando sua xerequinha Tudo com tchan tchan